A ferramenta é Spider, Spider Project, também já há bastante tempo no mercado. O Marcos Posse deve fazer um histórico aí para vocês. Mas, enfim, o foco é também mostrar valor encontrado nas oportunidades de crises mundiais. Vai mostrar a ferramenta aí bastante interessante para vocês. O Marcos Posse é o representante oficial aqui da ferramenta e tem bastante experiência na área para compartilhar com vocês as lições dele aqui com o software. Posso ir com você? Boa tarde, turma. Primeiro eu tenho que dar alguns esclarecimentos aqui porque tem o Marcos e tem o Peter. Quer dizer, tem o Marcos e tem o Peter. São dois que apresentariam o trabalho. Mas o Peter não pôde vir e o Peter, o que está, o Peter Mello é o mais envolvido nisso. Foi ele que trouxe a ferramenta para o Brasil lá para os idos de 2006. Nós vamos falar um pouco sobre a ferramenta e eu vou me apresentar, apresentar a ideia e depois eu vou pedir para vocês se apresentarem, mas é muito rápido, não vai ser individual. Bom, a ferramenta é o Spider. Nós temos aqui no mundo Expo PM o Clarity e HP. Nós temos a Microsoft, temos a Oracle com Primavera, temos o Project Builder, temos outras ligadas ao tema de gerenciamento de projetos, gerenciamento de portfólio. O que nós vamos discutir, apresentar é o Spider. Deixando claro que eu sou engenheiro eletricista, há 30 anos trabalhando com obras e subtrações e nos últimos 15 anos, ou talvez, obrigado a trabalhar com planejamento, trabalhar com programações, senão as obras não vão sair. Em 1980 você podia atrasar a obra. Em 1985 também, você podia usar muitos guindastes, muitos caminhões, mas aí, não sei por que o mercado começou a mudar, a gente não pode mais desperdiçar nem dinheiro, nem recurso, nem tempo. Então, por conta disso, nos últimos 15 anos eu fui, aproveitando que eu trabalhava em obra, eu comecei a orientar a engenharia, como é que a gente consegue planejar sem muito desperdício. Mas o Peter é um cientista, o Peter é da área que levantou esse software, procurou saber como é que funcionava e trouxe umas ideias interessantes. Eu passei a usar essa ferramenta, repito, trabalho com planejamento há bastante tempo, mas eu passei a usar essa ferramenta por conta de necessidade. Quando eu fiz uma proposta para a TV Globo e o valor final não ficou aquilo que eu imaginava que deveria ser, eu copiei, colei no Excel e descobri que estava dando erro de conta. Não é no tempo, nem no recurso, é no dinheiro. Então, eu achei que era melhor começar a procurar outras ferramentas. E, por conta disso, nós estamos em 2011, desde 2009, a gente está trabalhando com o Spider por uma análise técnica. E como o evento é técnico, a gente deve trabalhar dentro da linha técnica. Não é uma questão de comparação, nem de verificações, mas nós vamos discutir aqui casos práticos. O Peter, que não está aqui, ele é muito mais cientista, muito mais aplicado à avaliação pela filosofia e pelos resultados que ele encontra na prática e eu sou uma pessoa mais pragmática. Vamos aplicar. Deu certo? Deu. Não deu. Ter diferença no valor final é uma coisa muito comprometedora para uma proposta que você tem uma expectativa de retorno. Então, repetindo, portfólio, programa, gerenciamento, alto nível executivo, é muito importante o BSC, o Project Builder mostra de uma maneira bem simplificada como é que você vai chegar aos resultados, mas se a proposta que originou o projeto, se a estimativa original está furada, qualquer outro levantamento com bolha ou sem bolha, como o nosso amigo Sérgio falou, com bolha ou sem bolha não vai dar bons resultados. Então, foi baseado nisso, e eu repito, engenharia, obra, sistemas, implantações, está no chão, é muito mais dia a dia do que altos níveis de ar-condicionado e análises executivas. Então, esse é o Marcos Posse, muito mais pragmático e assertivo do que o Peter, que estaria trabalhando aqui, a evolução, o desenvolvimento, as aplicações, a qualidade, os algoritmos. O Peter é de TI, então ele tem essa condição. Eu comecei pelo final, pelo último slide, porque ali em cima tem o endereço, onde estão esses slides. O Zosmo pediu, manda os slides. Não mandamos os slides, mas a cada dia eu mudo os slides. Então, agora não dá mais para mudar, porque nós vamos apresentar. Então, essa versão desses slides está nesse endereço aqui, no PPT, não está em PDF. Está em PowerPoint, para você poder manipular e manusear. Spider Team é a representação aqui. Embora eu seja uma empresa de engenharia, nós nos ligamos, o Peter se ligou ao Spider Team Brasil, eu me liguei ao Spider Team, porque o Spider Team.com, ele vem daqui. É fácil você entender por que a gente está ligado a esse pessoal. O Spider Team, eles trabalham em consultoria. De quebra, vem o software. Então, eles trabalham com consultoria. De quebra, vem o software. Eu trabalho com consultoria de engenharia elétrica, e o Peter trabalha com consultoria de engenharia de projetos. E eu trabalho também com planejamento. Como nós temos a versão em inglês, vocês podem ver que o Spider Team não é vendedores de ferramenta. Também tem o Spider, que é uma ferramenta. Mas ferramenta é a referência para você trabalhar, não é o resultado. Dá um computador de Corel Quadro, alguma coisa, na mão da minha mãe, que não vai servir nem para botar planta, porque o monitor está na plana. Então, a ferramenta tem o objetivo de permitir alavancar resultados. Então, eles não vivem especificamente da venda de ferramenta. Se a ferramenta custar hoje 3.200 euros, falem. Se a ferramenta custar hoje 3.200 euros, eles não vivem da venda. Vivem de como você tem que ajustar a ferramenta para produzir os seus resultados. O Lego custa 30 pratas, uma caixa de Lego. Como montar com o Lego torres, aviões, rodas gigantes? Aí é outra coisa. Então, o Spider Team tem a proposta de promover soluções. E a página está aqui, está em inglês. E é claro que é evidente que você pode vir aqui e pegar as versões de demonstração. Mas as versões de demonstração desse software, eles têm um probleminha. Eles não. Eles têm versão em inglês, em russo e em português. Os russos, eles colocaram a versão em inglês, porque senão ficaria muito difícil. E por conta da entrada do Peter, eles colocaram... Peter, Melo, é o que não veio hoje, mas... Eles colocaram a versão em português. Só que a tradução não traduz Marco, Milestone, como etapa. Etapa é uma coisa que dura um tempo. Marco é adimensional. Não traduz também folga, Slack, Float, como margem de atraso permitida, porque o dia que alguém tiver permissão para atrasar alguma coisa, nós estamos meio preocupados. Então, a tradução para o português foi feita em cima do glossário, não só do PMI, mas do que o mercado de fato pratica. Eu brinquei um pouco com o Peter, mas a gente acertou algumas palavras aqui. Então, nós estamos em português. Essa versão aqui dá direito a você de trabalhar 40 atividades para testar. Mas aí, nós conversamos com o russo e dissemos 40 e pouco. Aí eles colocaram 200 atividades. Não são linhas. Que nem a inteligência do Primavera, que é a atividade, o resto é apenas classificação. Essa ferramenta também trabalha com atividades. O resto é classificação. Os activity codes, as coisas todas que o Primavera tem, que são referência de conhecimento, nós também encontramos isso no Spider. Porque é assim que as coisas devem ser. E colocaram uma versão para 200 atividades. Com 200 atividades, você faz muito projeto de ONG, você faz muito pequeno projeto governamental, alguns de TI e quase nenhum de engenharia. Bom, apresentei a ferramenta, apresentei eu. Eu queria saber de vocês quem aqui é da área de engenharia. Levanta a mão. Mais alto. Quem é que é da área de TI? E quem é que é da área de governo, ONG, essas coisas assim mais lúdicas? Olha, a dica é que 200 atividades, você faz vários projetos. E eles conseguem administrar no máximo 12 projetos. Ele é multiprojeto. Tudo que for falado aqui, ou que vocês perguntarem, a resposta serve para projeto, programa e portfólio. Então, se você baixar isso aqui, o demo, né? Você administra projeto, programa e portfólio, com 40 atividades. Mas toda a lógica vai estar aí. Já sei quem são vocês. Tem engenharia, TI, tem... Quem é que nem é TI, nem ONG, nem... É... É... Engenharia. Quem que vocês são? Hã? Jura? Hã? Consultoria. De quê? Pode ser de engenharia, pode ser de TI. Legal. Outra. Secretário Executivo da Engenharia. Quem levantou? Consultoria e Regenamento de Projetos. Sou prestador de serviço e Regenamento de Projetos. Tá. Antes da gente começar, já que eu ganhei um tempo extra por causa do Fiali, que foi um cara legal, do Fiali, do TIAR. É... Eu estou com meu filho muito doente. Ele está com uma febre muito alta. O patologista... Disse... Médico disse... Que ele tem que fazer uma cirurgia. Aí eu vou em outro médico. Aquele que todo mundo vai. Não, o senhor pode fazer uma pagelança e oferecemos aos deuses com um pouco de ervas. Mas todo mundo vai. É o teu filho. Você vai dizer para ele aonde todo mundo vai? Ou você vai fazer uma análise? Consultores de plantão. Ou você vai fazer uma análise do que é melhor tecnicamente, historicamente, estatisticamente? Não, eu vou levar para o pajé. Porque todo mundo vai. O filho é teu. Quando você, consultor, vai para a casa dos outros, o filho não é seu. Mas você tem uma responsabilidade. Então, na hora em que a gente definir metodologia de trabalho, na hora em que a gente construir procedimentos de trabalho para os outros, não pode ser qualquer um. Tem que ser um procedimento adequado. Na hora em que a gente for definir o remédio ou a ferramenta, tem que ser a ferramenta adequada. Tem vários tipos de ferramenta. Tem vários tipos de aplicação. E como disse o Tiago, tem gente que compra isso e usa isso. Com a promessa de que um dia usaremos mais. Até agora, pelo que eu já andei, não encontrei esse chegaremos, usaremos mais. Mas vamos voltar aqui para o nosso slide. Mostrar valor para encontrarmos oportunidades diante das crises mundiais. Por conta do uso dessa ferramenta, eu acabei tendo que ir no lugar do Peter, porque o Peter também não pôde. Eu tive que ir lá na Grécia e em Portugal apresentar um trabalho sobre crise. Crise. Ferramentas em épocas de crise. E Portugal e Grécia parecem que estão numa crise. O tema da época lá era crise. Então, Peter, vamos falar de crise. Ou seja, acho que a gente também não está numa crise. Mas por que foi chamado para apresentar? Porque houve resultado. Houve resultado em obra de engenharia. Não que não aconteça nos projetos de TI, nem nas ONGs. Mas a gente conseguiu alguns resultados. Os resultados foram encontrados num projeto de um bilhão. Achei muito legal quando o Ricardo falou que a Primavera está sustentando as Olimpíadas de Londres. Não é isso? 2012? É. Raríssimas são as ferramentas que dizem, estamos fazendo a gestão. Raríssimas? Talvez pouquíssimas, né? Primavera é uma. Da Olimpíada. Todo o conjunto está integrado. Isso é uma coisa cabeça. Isso é uma coisa inteligente. Há um comando, há um planejamento, há uma divisão, há fornecedores, há estados, distritos. Isso é um negócio. Isso é planejamento. E o Primavera é capaz de suportar isso. Porque ele trabalha com uma base legal. O Spyder vem sendo utilizado, aqui a gente não sabe disso, né? Vem sendo utilizado desde 1990 alguma coisa, 96. Desde que a União Soviética era a União Soviética, eles usam essa ferramenta. Aqui no lado capitalista, nós temos a liberdade de ter concorrentes. Então, ele inventa a ferramenta X, boa. Ele inventa a Y, melhor que a boa. Mas não faz tudo que a boa faz e a boa não faz tudo que a Y faz, mas faz também. E vende capitalista, vende bem. Nós vivemos uma época aqui, talvez até hoje, capitalista. Eles viveram uma outra época socialista. O rádio, a cadeira, o software, o sistema operacional. E todos utilizavam. Mas é o, não é um. Nós temos vivido no mercado capitalista essa condição. É normal isso. Não é defeito, é uma característica. Só que eles viviam o. E esse O software era utilizado desde o armamento de projetos militares, governamentais e das indústrias que existiam. Então, o cimento do país, o ferro do país, tudo era cadastrado na tal base de dados. E, é verdade, o Sérgio foi muito feliz quando ele, quase todo, né? É a única plataforma com base única. Não. O Spider também tem uma base única. Talvez existam outras, como Artemis. Talvez existam outras, como Astra. Mas, como ninguém falou do Astra e do Artemis, vamos definir aqui como o Spider tem uma base única. E é diminuta e não é proprietária. Não tem que pagar licença pela base. Porque lá é diferente. Lá não era vendo software, vendo server, vendo web server, vendo skill server, server. Não tinha isso lá. Lá é o seguinte, é o software para usar. Esse conceito simplista, fica até estranho a gente comentar. Fica engraçado. E, quando a gente fala o que ele pode fazer, eu mesmo não acreditava. Em 2009, resolveu meu problema. Somava os dinheiros e os dinheiros estavam somados. Eu também usei o Primavera. A gente deu treinamento de Primavera. E soma o dinheiro certo. O Primavera soma o dinheiro certo. Mas, alguns não estão. Mas, somando, eu não posso trabalhar. Então, o Spider resolveu. Eu fiz uma avaliação técnica. Esse é um evento técnico. A história diz que começou lá na soviética, você entendeu um pouco o contexto de por que esse software aparece. O software. Não tem Spider, não tem o Fly lá. Só tem mim. Aqui nós temos vários lá de cá. E ele foi usado. E a criptografia do software era utilizado pelo Departamento de Defesa russo. Será que eles são levianos e vão usar uma coisa cuja criptografia poderia ser interceptada pela Guerra Fria, os outros, e descobrir os procedimentos, os trabalhos? Então, até hoje, a criptografia não é de 128 bits, 256 bits. Eu não sei como é que funciona e o cara não diz. Mas é uma criptografia que funciona até hoje. Essa ferramenta, ela é interessante. É um banco de dados com um projeto enorme de grande. Esse projeto de um bilhão que eu falei. Adoro falar esse um bilhão. De dólares, tem 4 mega de tamanho. A base de dados tem 4 mega de tamanho. Tem uma infinidade de coisas nesses 4 mega. Será que nós temos algum aplicativo que roda 7 mil, 8 mil atividades com 300 recursos, com taxa de inflação de centros de custos com 4 mega? Bom, esse tem. E com isso, ele fica mais leve, em termos de carga e descarga no disco. Então, nós estamos aí com alguma coisa que vem sendo utilizada lá. Lá onde? Rússia, Bielorrússia, Romênia, Ucrânia, que já está contaminando a Índia, está contaminando... Porque eu estou acompanhando. Está contaminando a Índia, está contaminando a Arábia, Irã, Iraque, aquele pessoal do Oriente. Nós estamos no Ocidente. O paradigma é esse aqui. Nós podemos dizer que isso é um meio de transporte, sim ou não? Se você gosta ou não, é outra história. A pergunta é isso. É um meio de transporte ou não? Versão 2010. 2010, é um meio de transporte ou não? Transporta ou não? É como evoluiu o ano, ele evoluiu também, né? Isso é um meio de transporte? São iguaizinhos? Não. Nós temos quatro rodas. Qual o objetivo? Transportar passageiros, né? Transportar. Transporta. O que nós vamos discutir agora é uma mudança de paradigma. Isso também é um meio de transporte? Ele anda no chão? Anda? Anda no chão? Ele tem quatro rodas? Então, é um meio de transporte. Nós vamos discutir que a mudança de paradigma está aqui. É um projeto simples de quatro atividades. Quando feito com o paradigma de 1955, CPM. Todos estão familiarizados com CPM? Pessoal daí de trás? CPM, Critical Pass, alguma coisa? Meto Caminho Crítico? Onde diz que o caminho mais longo é o caminho dado pela sequência de atividades com maior duração? Isso é de um tempo de 1955. Que quem define isso, quem encomenda isso, encomenda num tempo onde não faltam recursos humanos, recursos materiais e recursos... O EVM vem, na década de 60 do século passado, para registrar e controlar o gasto do dinheiro do Departamento de Defesa americano que foi dado ao Pentágono. É para isso que serve o EVM, controlar a empreiteira. Hoje é uma grande notícia. Vamos fazer consultoria. Então, vamos lá. Estamos falando de CPM. Quem é que trabalha... Levanta o braço bem alto. Quem é que trabalha com projetos que têm gente e recursos humanos ilimitados? Tá bom. Quem é que trabalha com projetos que têm materiais ilimitados? Tá bom? Quem é que trabalha com projetos que têm financiamento quando precisar? Amanhã. Semana que vem. Se isso for verdade, todas as ferramentas que trabalham com polegada estão descartadas. Porque o sistema métrico internacional é milímetro. Por que que vamos utilizar ferramentas em polegadas se o sistema métrico internacional é milímetro? Ou seja, se nós estamos com problema de gente, problema de material e problema de dinheiro... Parece. Aliás, a crise é de dinheiro, né? Então, a gente tem que arrumar uma ferramenta que ajude a gente. Bom, a primeira ferramenta... Eu não esqueci qual é, mas, de qualquer maneira, o resultado dela termina no dia 24. A segunda ferramenta, que é, se eu sei, é o Spider, termina no dia 17. Dado a falta de João, tá aí. A terceira ferramenta, essa ferramenta, a terceira ferramenta, essa aqui, é o Primavera, eu acho. Ela termina no dia 26. Mas isso é só um exemplo. A gente tem que analisar isso melhor. E essa ferramenta que foi comprada por essa, que foi comprada pela Oracle, ela termina no dia 26. O capitalismo é assim. As coisas são otimizadas, são melhoradas. Mas, na Rússia, na época, não tinha. Era uma só, não tinha nem como comprar. É um exemplo muito simplista, mas, os Spaghettin estão recebendo uma certa... Estão ganhando uma certa fama, porque estão conseguindo recuperar planejamentos. Como assim, recuperar planejamento? É, eles estão conseguindo fazer casos perdidos no meio do caminho, não antes, né? É no meio do caminho. No meio do caminho, ai meu Deus, eles conseguem fazer alguma coisa. Se você olhar essas quatro atividades, você vai ver que é possível arrumá-las de forma cabendo em 17 dias. Se é possível olhar quatro atividades e arrumá-las cabendo em 17 dias... Desculpa, terminando no dia 17, por que as ferramentas com seus algoritmos não fazem isso sozinhas? Por que elas todas têm que fazer alguma coisa, só uma coisa? A sua cabeça tentou de um jeito, tentou do outro, tentou do outro, tentou do outro, tentou do outro, pegou esse. Sua cabeça. Com quatro é fácil, difícil é fazer com 850, 500 atividades, 2 mil atividades. Mas parece que os algoritmos são copiados. Parece que o cálculo do CPM, folga livre é igual, a folga total é igual, início mais cedo, vence início mais tarde, pi, raiz quadrada. Tem uma coisa assim que dá e todo mundo faz igual. Todo mundo faz igual por quê? Deve ter algum motivo, né? Bons exemplos se copiam. O algoritmo, a tela de ajuste para nivelamento dessa ferramenta, é esse aí. A tela de ajuste das outras ferramentas que eu consegui capturar, são essas aqui. Se juntar todas essas telas, tirando as repetições, não dá um terço dos recursos dessa aí. Se é computador, o computador é feito para trabalhar. Você ajusta assim, pode dividir, não pode dividir, pode dividir no máximo em, pode botar depois, pode botar. Desconsidera o calendário, desconsidera o recurso. Você tem que fazer alguns ajustes. Aqui você tem... Não, eu tenho que andar, senão eu dou. Aqui você tem... Aqui você tem uma ampliação. Qual o método que você vai escolher para nivelar? Standard. Se você usar o método Standard, vai ficar igualzinho a todas as ferramentas que você já conhece. É para você poder usar, né? Se você usar o modo Advanced, você pode ajustar. Quero nivelar para a menor ociosidade possível dos recursos. Quero nivelar para o menor custo possível do recurso. Porque tem recurso que é cimento, cimento que custa 20 reais, cimento que custa 30 reais. Quero assim que eu falo a marca. Se você mandar nivelar, ele usa todos os cimentos de 20 reais. Depois, ele usa os cimentos de... Quando é que acaba? Depois, usa os cimentos de 30 reais. Ele prefere... Você pode ajustar, porque ele primeiro consuma os recursos humanos ou materiais, ou primeiro as moedas de financiamento, que tem menor custo financeiro da taxa de retorno, que você pode botar, ou que tenha o menor nível de inflação acumulado no período que você vai botar. Você pode ajustar no Advanced. Mas aí você tem outra opção, que é o Optimization, que eu não tenho a menor ideia como é que funciona. O cara não diz para a gente. E tem o Optimization Plus, que também não sei como é que funciona. Mas uma coisa importante é o Previous Version Support. O Previous Version Support é o seguinte. Se você tem uma série de empreiteiros, coordenadores, fornecedores, projetos que foram planejados e contratualmente acordados, nivelar de novo é capotar tudo o que você planejou e acordou em contrato. Para nivelar. Se você usar aquela Previous Version Support, você vai ter a melhor solução respeitando os contratos com fornecedores. A menos que você possa fazer o Optimization Plus e descobrir que o seu ganho em empresa é muito grande.